Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo que tá aí. Sejam bem-vindos. Contem aí, que a gente não tá conseguindo ver. Aê, agora foi. Oi, Got. Olá, batata com queijo. Olá, todo mundo. Então, pessoal, antes que vocês perguntem do Seraldi, ele tá muito doente, então ele pediu pra gente dar uma força aqui e fazer a live pra vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Como vocês podem ver, tô aqui com o Juninho. Oi, gente. Boa noite. E vai ser o seguinte, eu vou jogar a campanha da Claire aqui do episódio 3 e o Juninho vai me ajudar com os comentários. E depois a gente vai trocar. Ele vai jogar a campanha do Barry e eu vou ajudar ele com os comentários. Então é isso. Depois de tudo a enrolação, vamos começar logo aqui, né? Se tiver algum problema no áudio, no vídeo, por favor, deixe isso no comentário que eu vou estar lendo e passando pro Steven. Não fala uma coisa dessa, Got. Não, gente. O Got, o Seraldi, não tá infectado com Tifobos, não. Não, nem contem. Ele só tá gripado, uma gripe forte. Segundo ele, ele tá tomando uma farmácia e ele tá muito indisposto, ele tá se recuperando. Por isso, ele não tá aqui. Mas, provavelmente, na próxima live, ele tá de volta, renovado e tudo mais. Seja bem-vindo, então, Harpex. Harpers. Obrigado, Batata com o queijo. Obrigado. Aí, a peticina inicial... Previamente, né? Pra quem perdeu o que aconteceu na última live. Ou quer relembrar também. Tá aí, gente. Começou. Contem pra gente o que vocês têm achado do jogo. Conversem com a gente. É, Guilherme. Você tá precisando comprar mesmo. Eu não tava comentando isso com o Steven ontem. O Guilherme até agora não comprou, ele tá perdendo. Tá mesmo. Tá muito bom. Ed, é... Acho que não é dengue. Como eu disse antes, é gripe. Deixa, vamos torcer pra que seja só gripe. Aí. Todo mundo aí, mandando energias positivas, precisará de melhorar logo. Nós também. Viu o review S.O. Estamos gostando muito do jogo. Bem-vindo, Godcris. Verdade, vi o Diego. O Diego disse que o jogo tá muito bom. Tá mesmo. Moira, olhe. Alguém deixou uma mensagem. Ela diz... O review S.O. O review S.O. Diz que comprou a despeção de três parado, mas a apresentação de mídia física já tá feita. Não veja isso. É legítimo. Fala pra eles indicarem a live para os amigos. Gente, chamei uns amigos aí. Fala que tá tendo live do review. O episódio 3, o Resident Evil 2 está muito foda. Que eles não podem perder. Faça um merchan aí. Então, Clare, por que o boss vai vir aqui? Eu não sei. O Neil só faz coisas às vezes. Tipo, você não consegue ficar concentrado duas coisas ao mesmo tempo. Mas o Juninho vai respondendo vocês aí. É, eu vou lendo, passando pro Steven. E a gente vai respondendo. Pois é, gente. Nós somos do Coop Geeks, mas hoje nós estamos como review. Pra quem não sabe, a gente escreve pro review também. Estamos na luta junto com a Bruno, o Seraldi e os demais integrantes. E nós que vamos transmitir hoje. Pô, batata com queijo. É, eu te acompanho aqui nas lives. Sempre que eu moderno, a gente tá aqui. A gente não esquece de você, não. Você sempre tá na live. Nas lives que o review faz. HarperX diz que você é concentrado. Sem problema. Revelações em review. Revelations 3. Revelações em review. Revelations 3. Boa noite, João Ferreira. Bem-vindo ao live. E pessoal, o Seraldi não tá com dengue. Não é boato, não é nada. Ele só tá gripado, tá doente. Mas não é dengue, nem nada mais sério. Pra quem não sabe, o Seraldi trabalha muito. Então, é normal que, tipo, se ele ficar doente, ele fique bastante cansado e tudo mais. Só vamos mandar muitas energias positivas pra ele melhorar logo. Pro próximo episódio, ele tá aqui com a gente de novo. Com a cadeira bizarra. Com comentários sobre a Bruna comer um cavalo. E essas coisas. É. Ai, ai, ai. O M colombiano diz que a Natalia é a Alex West. Boa teoria. Boa teoria. Aí, irmão. A bolinha é a equipe aqui. O Gott disse. Boatos, que é o vírus que vai ser utilizado em Resident Evil 7. Podia ser. Eu não ia reclamar. Eu gostei muito do T-Phobos. Ah, tá. O T-Phobos. Bom, não reclamaria não. Um vírus bem legal, assim. Bem interessante. Boa noite, Corverland, mecânico. Boa noite. Bem-vindos à nossa live do episódio 3 de Resident Evil Revelations 2. Como diz a Bruna? Rebolation. Como a gente disse antes, chamem os amigos de vocês aí pra acompanhar a live e interagir aqui com a gente. Estala, Will. Aprendi uma palavra em rosto, gente. Só isso também. Sempre tem alguém no banheiro, né, gente? Bom, pessoal, vamos segurar os spoilers aí do que acontece nesse episódio. Vamos deixar a galera que tá assistindo acompanhar, porque tem muita gente que ainda não pôde jogar, que não viu nenhum vídeo em nenhum canal e não viu nada do jogo. Então vamos segurar os spoilers nos comentários, vamos comentando juntos sobre o que tá acontecendo e sobre o que já foi mostrado nos últimos episódios. Pra todo mundo, né, até mesmo experiência, fica uma coisa bacana. Porque tem gente que pode tá boiando no que a gente tá falando, então a gente não vai ficar comentando de coisas que vão acontecer, só de coisas que já aconteceram. Concordo, amigo colombiano. Eu tenho uma teoria parecida. Eu digo que Alex trocou de corpo com o Natal e coisa tipo assim? Sim. Olha o sentimento. Rafa, o Seraldi tá doente e ele deixou essa missão de fazer a live de hoje pra mim e pro Steven. Nós somos do Review e a live de hoje é por nossa conta. Seja bem-vindo, boa noite. E chame os amigos. Chame os amigos e interaja com a gente. Talvez, João Ferreira. Bom, a gente não viu até agora nenhum traço do Chabes no Chifobos, né? Uhum. Que o Chabes é um vírus praticamente aquático. Até agora a gente não viu nada que indique a presença dele aqui em Revelations 2, mas quem sabe, né? Eu, pessoalmente, acho que tenha o que... Eu acho que o envolvimento seja com o Tiverônica e o Uruboros. Nossa, que levando uma peia aqui. Pessoal, se a gente morrer, não liga, porque esse episódio tá muito mais difícil que os outros. Tudo tá muito maior nesse episódio. Você está bem? Oi. Prazer é nosso, Rafael. Seja bem-vindo. Oi, Androk. Boa noite. Concordo, gente. Esse lance dos seis meses é bom ter uma explicação muito boa. Porque é realmente bem... Tenso. Seis meses é muito tempo. A gente ainda não entendeu como é que o Barry não notou a ausência da Moira por seis meses. E se ninguém suspeitou de nada, mas fazer o quê? Vamos ver o que a Capcom tá preparando pra gente. M colombiano, eu concordo que o antifobo seria legal no Resident Evil 7. Eu gostei muito desse vírus. É uma coisa que deixa quem tá envolvido apreensivo, né? Porque não pode sentir medo, senão... ou uma erva. Dá pra pegar. Tô com bastante aqui. Pessoal, no geral, como tá a qualidade aí de som e imagem? Tá tudo certo? Contem pra gente aí qualquer coisa e a gente tenta fazer o possível pra melhorar, né? Mega Bad Dogs, eu espero de Resident Evil 7 que a Capcom tenha aprendido a lição. Que esse clima mais focado no horror, no survival horror, é o sucesso da franquia. Não ficar preso na ação, nem no survival horror completamente, ele cria um action horror gostoso de jogar e que dá autonomia pro título. Eu, pelo menos, quando jogo Revelations 2, eu sinto um sentimento bastante parecido com o que eu sinto quando eu jogo remake. Não sei vocês, mas comigo eu funciono dessa forma. Mas o bacana é que a Capcom trouxe personagens mais humanizados em Revelations 2. Mesmo o Barry e a Cleric sabem se virar nessas situações, eles ainda têm suas fraquezas e tudo mais, suas limitações. E isso é bem bacana. Bom, o povo tá falando aqui que a imagem tá ruim, mas o som tá bom. Ué. Aqui a qualidade tá boa, pessoal. Não sei se a internet é de vocês ou o Twitch, mas aqui tá bom. Ops. Ué. Sente, Jimmy, eu acho muito complicado voltar às origens do survival horror puro que era antigamente. Porque o mercado gamer de hoje em dia mudou muito. O jogador mudou muito. Então, se você colocar algo parecido no esquema de David Dean, que é um jogo de puzzle, com uma dificuldade elevadíssima, pode ficar desinteressante, sabe? Não só pros jogadores antigos, mas pros mais novos também. Porque, por exemplo, o remake que chegou nesses tempos atrás, ele é survival horror. E mesmo no cenário gamer de hoje em dia, ele se encaixou muito bem. Sim. O povo gostou muito. Por quê? Porque a jogabilidade dele, a ambientação, tudo combina com o gênero. Hoje em dia é muito difícil. Mas eu acho que esse gênero mostrado em Revealations 2 é ótimo pra série. Androk, a data exata a gente não tem. Tipo, a gente sabe que se passa em 2011, são seis meses antes da campanha com o Barry e a Natalia. Ah, mas, é... Eu não sei se alguém notou por aí, mas... No episódio 2, tem tipo um bar por onde a Cléria e a Moira passam, que tem um rádio onde tem um cara falando em russo. E ele menciona a Svetlana Belikova, a vilã de Resident Evil Damnation, o filme CG lá. E, tipo, pode significar que se passa durante ou antes ou, sei lá, depois de Damnation. Mas nada certo, gente. Só especulação no teu momento. Quando tivermos certezas, vai estar no review, na linha do tempo, na linha maravilhosa que tem por lá. Resident Evil RV, é... A gente não sabe se tem como melhorar a imagem, não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação. A gente é bem noob no Twitch. Mas é que tá ok. Tá, tipo, no nível das lives, considera que o Seraldi fez. Talvez seja a internet de vocês, ou como eu disse o Twitch, mas aqui eu tô assistindo pelo computador e tá tudo ok. Exhum, meus, não vamos falar de spoiler aqui agora, infelizmente. A gente vai deixar pro final do episódio, comentar algumas coisinhas. Mas, mais pra frente, a gente fala disso. Então, ah, agora eu sei o que isso é suposto de ser. Neil, onde você está? Neil, eu tenho uma garota. É, pessoal, se você puder, cada um de vocês comentar aí como é que tá a qualidade de imagem, a gente tem uma certa noção, seria legal, sim. Jonathan Ribeiro, a gente não tá jogando em co-op. Não. Tá single player aqui. Sim, pessoal, tá no vídeo, mas esse spoiler, mas tem um, de, querendo ou não, é um spoiler do quarto episódio, tem gente que evitou o vídeo por conter esse spoiler, porque quando a gente divulgou o vídeo, pelo menos, avisamos que continha spoilers. Sim. Ô, droga. Rodolfo Gamer, a gente vai mostrar como pega essa metralhadora. Sim, sim. Eu vou mostrar pra vocês como abrir as passagens pro Barry conseguir pegar as armas, tudo direitinho, tá? Pensei que tinha uma garrafa aqui, ô, meu Deus. Você colocou em HD, né? Melhor HD, né? É, gente, a gente colocou na opção a melhor qualidade que tinha aqui. É, gente, eu não vou parar pra ler os files pra não ficar também muito longo a live, mas passem lá no review que os files vão estar todos lá traduzidinhos pra vocês conferirem. Só pra avisar que é sempre bom, se inscrevam aí já no canal do review. No caso, sigam. É, sigam aqui o canal do Twitch, do review, que eu tô acostumado com o YouTube, aí eu fico todo perdido, sempre. Mas também se inscrevam no canal do YouTube do review. É, o canal do YouTube do review. Vou botar o link aqui agora pra vocês se inscreverem lá, caso não sejam inscritos. E antes que vocês perguntem, a live vai pro canal, sim, do review. Mas a gente não sabe ao certo quando. Rodrigo Stark, vocês acham que uma segunda temporada é possível? Eu não descartaria, tipo, tudo indica que não, e conhecendo a Capcom eu acho difícil, mas vai saber, né? A gente não viu o quarto episódio ainda. E eu nem sei se eu ia querer também. Porque, né, vai que... Não, X-Humils, eu mencionei o remake. Digo o remake como o jogo Resident Evil Remake, entendeu? Eu sei que é uma remasterização, mas eu disse que... Mesmo um jogo clássico, como o remake sendo lançado hoje em dia, remasterizado e tudo mais, Tipo, a única coisa que mudou foi a remasterização, porque a jogabilidade continuou a mesma, As mecânicas continuaram as mesmas. E naquele cenário, naquela ambientação, naquele esquema de jogabilidade, Tudo aquilo funcionou muito bem, mesmo no cenário gamer atual, entendeu? Até porque a Capcom colocou um outro modo de jogabilidade, né? Facilitando pro pessoal novato, que tá acostumado com os controles de hoje em dia, eu digo. Olha, Coverland, a gente também não quer a morte da Mayra, não. A gente gostou dela, apesar dela a cada 5 segundos soltar um fuck, a gente gostou dela. Eu gosto dela, porque ela é muito engraçada. Ela é engraçada, ela é muito engraçada, mas não de forma tosca, que nem o Leon. Mas às vezes, infelizmente, ela quebra o clima, por causa desse jeito. Droga! Olha, Diego, numa segunda temporada, eu não sei o que eles poderiam abordar, Depende muito do final dessa temporada. É. Mas realmente, eu achei curioso... Oh, droga. Eu achei curioso que no trailer que a Capcom anunciou hoje, ela colocou lá, season finale, como se fosse uma temporada. Então, né, fica aí no ar a possibilidade. Guilherme, tem um rumor forte aí de que Resident Evil Zero pode ser rematerizado pra geração atual. Vamos só esperar, tem um rumor. Se concretizar é outra história, lógico, mas quem sabe. Droga. Gustavo Pelosi pergunta o que a gente acha que os episódiosistas vão contar. Eu acho que ele vai explicar, tipo, pelo menos com a Nora, vai explicar o que aconteceu nesses 6 meses de uma maneira mais profunda, e com a Natália eu não tenho a menor ideia. Rodrigo Stark disse, Rebeca e Hank na segunda temporada. E eu acho difícil, hein, eu queria ver a Ada, não vou mentir. Ah, também, hein, gente. Imagina um jogo, um Revelations com a Ada, que foda. Ela como protagonista. Olha, isso aí eu concordo. A presença da Nora usou bastante a imagem da Claire. Por quê? Porque dá pra ver que eles colocaram a Nora tendo algumas atitudes meio que pra ofuscar instintos naturais que a Claire teria e não a Nora, como aconteceu no segundo episódio. Como se a personagem precisasse de um espaço forçado pra se destacar, coisa que eu acho desnecessária. J. Gonçalves Silva, não tem nenhum indício de reboot por aí. É, até porque eles já falaram que o Reset tá sendo desenvolvido, né, então não é reboot. Reset vai ter e reboot eu acho que... Só se o Reset for muito ruim. Só se o Reset for muito ruim, eu acho que ainda vai demorar muito, muito. Antimunição, sim, mas você tem que administrar. Porque senão acaba? Sim, no primeiro episódio e no segundo tem um ministrar. Porque senão acaba? Sim, no primeiro episódio e no segundo tem um excesso de munição. Mas nesse episódio, pelo menos quando a gente jogou pela primeira vez, a gente sentiu uma escassez maior e, tipo, inimigos muito difíceis. E maior número. E maior número e nem sempre atirar a melhor opção. Olha, temos uma pessoa que odeia a Aida Wong, gente. É um droga que olha, meça suas palavras, parça. Brincadeira. Gosto é gosto, mas nunca conheci ninguém que detestasse a Aida. Xandris 11. Tá bem legal esse capítulo 5. Muito bom. A gente fez análise desse episódio pro review. Batata com queijo? Eu não sei. O pessoal disse que a imagem tá ok. Me digam, vocês que acompanham as lives. As do Seraldi ficavam numa qualidade melhor? Porque a gente colocou na melhor qualidade possível aqui no Playstation 4. E eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque aqui tá ok. Confira o análise lá no review, tá, gente? Pra quem quiser ter uma... Pois é, gente. Vou postar aqui a análise do terceiro episódio que eu e o Steven escrevemos. Tem spoilers. É. Pra avisar. Então assiste a live e depois dá uma passadinha lá. Mas pros curiosos que querem já saber o que... Ou pra quem já jogou, né, e só tá acompanhando aqui a live. O que a gente achou tá aqui. Vou postar o link agora. Ô, meu Deus do céu. A Bruna, gente. A Yuna, como alguns de vocês devem conhecer. Tá dando umas caídas na imagem. Desculpa te interromper. Mas vê aí se não tem nada que a gente possa fazer. Pessoal, a gente vai dar uma pausada pra ver se tem alguma opção. Que dê pra gente arrumar. Eu acho que quando o Paulo, assim, o nosso som parou. Não, parou não. Ela tá falando que tá continuando. Eles tão ouvindo a gente ainda. Ah, tá, beleza. Sou noob, gente. Não, não tá aí. Quero ver se eu... Se eu... Acho que tem que configurar na imagem, hein, Juninho. Conseguindo a imagem... Ele... É... No player deles? Não, não. De vídeo. Acho que não era o melhor HD. Acho que era só o melhor. Pessoal, a gente vai dar uma interrompida na live rapidinho. Só pra poder continuar e melhorar a imagem. E aí, pessoal? Voltamos. Estamos ouvindo como está a imagem. Nos conte. Deixa eu ver se tá certo aqui. Pronto. Toma vida, gente. Tá tudo certo aí? Dei uma melhorada? Na qualidade do vídeo. Na transmissão, no caso. Ok. Ai, droga. Ai, droga. Tá muito melhor. Ah, que bom, gente. Desculpa aí se a gente fez algo errado. Desculpa aí se a gente fez algo errado. É que, pra falar a verdade, a gente reduziu a imagem aqui no Twitch. Pra ver se você trouxe a minha gente. Solta. Haha, agora a imagem tá show. Que bom. Solta. Haha, agora a imagem tá show. Que bom. Que bom, gente. Da próxima a gente já sabe o que fazer. Que a gente é nuvem. É a nossa segunda experiência com o Twitch na vida. Então... Ai. Pessoal, recarreguem a página. Quem tiver com travadas, lags e afins. Tenta não ficar também com muitas abas no navegador, porque isso pode atrapalhar. Galera, a gente não mencionou ainda, mas esse episódio tem uns puzzles bem legais. Uhum. Nada muito forçado. Tudo bem legal. Gente, tô cheio de coisa. Meu Deus. Boa noite, Umbrella Star. Você pode ouvir Prometheus? Bem-vindo à live. Eles vão nos cair. Temos que sair daqui. Só pra vocês terem uma ideia de como o bicho fica... a coisa fica tensa aqui agora. Oi. Droga. Tinha esquecido dessas. Ai. Uou. Sai, mãe. Olá, J.P. Lacerda. Marlon Neste. O Rage Mode é um modo de combate. É mais voltado pra ação. Parece uma mistura de mercenaries com um estilo meio RPG, onde você tem que derrotar a horda de inimigos e passar por diversas fases. Clare. É bem bacana. E vale a pena que eu usei no peito. Slot Gamer. A gente tem jogado bastante. O Chiven tem jogado mais do que eu, então ele tá mais vingido do que eu. Nossa, velho. Tá, que ele tá tomando um cacete agora, contradizendo o que vocês estão falando aí, que ele joga bem e tal. Mas ele tá viciado. Só pra vocês terem uma ideia, a gente já tô no nível 65 no Rage Mode. Diego Angra, eu acho que... Ah, assim, eu não sei quem vai protagonizar Resident Evil 7. É provável que o Jake volte, algo que eu não queria que acontecesse, né? Mas depois do final de Resident Evil 6 é um pouco óbvio que ele vai voltar. Mas eu queria ver Jill novamente. Queria ver Claire, porque eu acho que ela pode ser usada muito bem ainda. Também. Eu só não queria ver Leon. Ah, é... O Chris, até o Chris eu acho um pouco aceitável, mas não como protagonista. Queria algo menor pra ele. Mas o Leon, eu tô enjoado da cara dele. Ah, agora a imagem tá uma delícia. Que bom. Mais uma vez, desculpa, gente. Bom, quem é o... Hope Fx tá dizendo que é a carta com cara de doméstica... Bom, quem é o... Hope Fx tá dizendo que é a carta com cara de doméstica que apanha da patroa. Bom, quando a Claire foi revelada e tudo mais... Eu sou muito fã da Claire, sou apaixonada por essa mulher. Eu fiquei triste por ter mudado o rosto dela e tudo mais. Também estranhei, também achei feio. Mas agora eu acho ela bonita até. O Juninho também. O Juninho falava que ela parecia o Luciano Hulk, pra você ter uma ideia. Eu acho que o nariz dela tá bem feio, eu não vou mentir. Mas eu me acostumei com o rosto dela. Apesar de que... Ela tá feia, eu não vou mentir. Ela tá aceitável, eu acostumei, consigo ver beleza nela. Mas comparado ao rosto anterior dela, a Cap ficou cagotudo, igual ela fez com a Jill. Eu acho que ela continua bonita. Ela não tá como ela era antes, mas... Está ok. Não, Juninho, deixa eu falar. Pra mim ela tá bonita. Pro Juninho ela tá ok. É pessoal, pra mim o arco do Chris também deu uma fechada no recinto já. Então, no receio não podia ter morrido. Porque o cenário todo preparou pra isso, só que a Capcom é cagona e matou o Pierce. Mas, eu gosto do Chris e também eu gostaria de vê-lo novamente só pra ter uma despedida real, sabe? Não que ele precise morrer, gente. Não que ele precise morrer e nem protagonizar, porque já chega. Não que ele precise morrer, gente. Não que ele precise morrer, gente. Não que ele precise morrer. Magnor 6? Talvez. Talvez ela tenha uma roupa extra clássica inspirada em Resident Evil 2. Esse pessoal que fuçou os dados do jogo encontrou as roupas extra e tudo mais. e ela tem uma de R2, mas a gente não sabe isso pode ser mod também, né gente, então tem que esperar pra ter certeza eu que estou sendo Ih, batata com queijo, tem o Simitsu não o que que ele falou? que eu estou com o suíme da Claire ih, só lamento Claire é minha vamos lá oh, droga roupa fx, eu não quero ela no reset não ela é uma personagem muito boa, mas eu não queria ver ela em Resident Evil 7 não e se ela parecesse, que eles moderassem muito o linguajar dela porque, né a moira? sim, a moira é gente, vamos torcer pra, tipo assim se tudo der certo e ela não morrer aqui, né ela amadurecer com toda essa experiência, né Mega Bad Dogs será que o reset vai explodir nossas mentes? Revelation 2 já está fazendo isso se eles continuarem com o mesmo roteirista nessa mesma pegada vai explodir o mundo é o que é bom para vocês também? vamos lá, vamos sair daqui boa noite boa noite mas gente, esses cenários estão muito legais, hein nesse episódio o nível de gore coisas grotescas e escuras estão em um nível muito maior eu espero que a Capcom veja o que deu certo em Revelation 2 que o jogo receba notas boas e venda bastante pra ela seguir aqui nessa mesma pegada no reset, né porque seria bem bacana e teria menos chance de dar errado olha aí pessoal, uma cutscene que enganou todo mundo nos teasers pro próximo episódio deixa eu desce deixa eu desce é ele com a Terra Save? não sei o que você está falando 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 não sei o que você tem o que você tem eu não sei como uma mulher para você eu não sei o que vai acontecer você tem que sair daqui antes de terá tarde nunca eu me deixo em casa agora vá embora pessoal, não esqueçam de seguir o canal do Review no Twitch é só clicar nesse coraçãozinho então gente, é aqui que tem coisas que só a Claire pode liberar pra que na campanha do Barry ele possa alcançar as armas fiquem atentos fiquem espertos pessoal, deu um erro aqui no computador eu não estou conseguindo abrir a página do Twitch não estou conseguindo ler os comentários por isso a gente não está respondendo mas assim que abrir aqui voltar ao normal a gente volta a responder a gente está só estamos bem cegos agora só porque a gente é novato nos probleminhas olha que sacanagem sempre me assustando com os arunos aqui gente, ó essa cascatinha aqui sei lá cascata o que faz se subam nessa plataforma não sei como chama é, plataforma então atravessando aqui pulei aqui dentro e girem essa manivela que na campanha do Barry ele vai poder pegar uma arma eu acho que é uma metralhadora se não me engano boa noite para quem chegou agora bem-vindo a nossa live do terceiro episódio de Resident Evil Revelations 2 nossa, demorando, hein pronto pronto, consegui consegui abrir a página do chat esse cenário me lembrou muito o R2, gente muita coisa nesse episódio me lembrou o R2, mas esse cenário aqui principalmente o Rob Collins disse que acho que não colocaram a Jill nesse jogo porque o corpo dela imune em alguns vírus eu acho que não colocaram a Jill porque, né, ela já apareceu demais também mas pra quem queria o que queria ela aqui ela tá no raid Kingston, Papa, Kiwi estamos nessa live há 40 minutos já estamos na metade do episódio da campanha da Claire mas ainda tem muita coisa pela frente muita coisa legal muita coisa legal fique aí chame os amigos é verdade, Rodolfo só faltou aparecerem as aranhas gigantes Deus me livre porque não sabe eu tenho oracnofobia então eu não ia prestar vem, meu Deus essa menina é muito abusada aquela área ali, gente só dá pra acessar com o Barry, tá? por isso que eu não sim, esse colombiano adiu é, 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 é um uruboros mas, né a gente não tem informação de que o uruboros foi feito com o uruboros ainda a gente sabe que o uruboros tá aqui mas não sabe se ele é a base para o uruboros é provável, né mas nada oficial até o momento droga putz o Hulk Fx disse que a Moira também é o peligete de GTA com essa roda também é o peligete de GTA sim fodadinha da Moira mas eu concordo que a Capcom às vezes exagera nesse sex appeal mas se bem que esse jogo está bem controlado putz, pensei que ele tinha morrido ah 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 desculpa, Moira Ed Duarte está vindo com a esposa dele ae boa noite para sua esposa, Ed Duarte eu sei que ela pode não estar entendendo nada mas o que a gente não faz por amor, né ela pode ser fã da série também, né no que você sabe gente, ó essa aqui é outra área que vocês podem abrir com a Clare ou droga, cair peraí Absolute Gamer a campanha do Barry se passa seis meses após a campanha da Clare isso foi falado isso foi falado no final do primeiro episódio essa passagem que eu vou abrir agora com a Clare, gente é para poder acessar um coletável com o Barry então fica a dica aí para vocês a gente também está ensinando vocês aí que tem dúvidas mas se vocês querem algum guia para os coletáveis é só ir lá no review que no review a gente colocou as imagens com os coletáveis se vocês preferirem em vídeos é só ir no canal do YouTube do Coop Geeks que a gente também fez vídeo de coletáveis por lá eu vou deixar o link aqui para vocês a gente está fazendo o guia de coletáveis em vídeo para quem prefere pronto agora podemos prosseguir Mega Adriana a gente não está jogando em Coop não não tem Coop online na campanha mas no caso offline fica a tela dividida então estaria bem diferente a gente está está single player e o Steven está jogando e quando for o episódio 3 do Barry eu que vou jogar oh meu Deus do céu deixa eu ver se eu consigo gente, estou com muito item bem lembrado o God of Chris o que? que muitos vírus tem o T-Virus como base então a Jill seria imune a vários deles na verdade realmente o sangue dela é poderosíssimo pessoal essa parte foi uma boa jogada da Capcom a gente não pode correr nem esquivar então quando tem muito inimigo na água ferra para o lado do jogador deixa eu logo derreter essas coisas aqui senão vai ficar tenso a situação obrigado Guilherme que bom que você gosta do nosso trabalho a gente fica muito feliz em saber disso tanto do review quanto do Coop Geeks oh shit já que eu estou esbanjando a munição não tem porquê não gastar um pouquinho olha só como eles são rápidos na água sincronizado oh droga ai mergulharem tipo como assim como assim Rodrigo Stark vocês acham que é possível o game ter dois finais o troféu para o que você chama verdadeiro ou falso talvez viu Rodrigo alguns conhecidos nossos já finalizaram o jogo por trabalhar com mídia especializada o serial de um deles a gente não quis saber muita coisa porque estamos refugando os spoilers mas talvez eu não duvidaria não até porque tem determinados troféus que que você precisa fazer ações determinadas que alteram na campanha do Barry então eu não duvidaria não obrigado Resident Evil RV a gente sempre tenta trazer o melhor para vocês e é muito bom saber que vocês tem gostado disso review símbolo de qualidade há 15 anos gente olha o quanto tempo sim Rodolfo a AK-47 que o Barry pega é bem melhor que a arma que ele está no início na verdade todas as armas que você pega elas tem vantagens maiores do que as as do começo batata com queijo diz que está travando está travando aí pessoal porque pode ser a internet de vocês aqui está tudo ok ai 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 olha aí gente tanto de puta merda ai 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 vou abaixar essa escada aqui porque provavelmente eu vou cair bom gente se estiver travando pode ser fulleragem do Twitch porque o Twitch às vezes tem essas essas inconsistências mas né a gente não pode fazer nada o que a gente pode fazer a gente está fazendo a gente recomenda que vocês recarreguem a página fechem outras abas caso sejam abertas no seu navegador para ver se melhora mas as vezes eu estou tendo o Twitch meio zoado mesmo ai droga ai eu caí bom o Diego disse que não está travando lá então pode ser a internet de vocês pessoal não estou chegando nada valeu Moira Rafa Lido tem tem motolove sim mas só que é um esquema um pouco diferente da Lash of Fun um pouco só lembra muito mas é diferente olha só pessoal lembra que eu falei que na água o desafio é maior pois é nessa parte a Flora não pode esquivar nem correr droga a Moira resolve em mim eu gastei uma toa letra Harper X eu não sei como troca a cor de mim eu sei que quando a gente é moderador a gente consegue mas eu não sei como é tanto a pessoa o Got pedindo para a galera fechar os vídeos pô pô gente mano o Guilherme está vindo pelo PS4 está ótimo que bom então provavelmente a internet é de vocês galera pronto já me livrei aqui dos inimigos agora é só seguir em frente não Diego não tem como tomar um pau nessa parte é muito difícil quero nem ver quando a gente for jogar isso no modo contagem regressiva ou no modo invisível vixi pior em Rodrigo Stark eu discordo de você eu acho que o jogo tem um nível de gore bem bacana estava em falta na série mas como você mencionou as mulheres são violentas elas são fracas e não mostram direito sabe tipo decepação perfuração e essas coisas seria bacana de ver são direitos sabe tipo decepação perfuração e essas coisas seria bacana de ver mas nos cenários e tudo mais nos inimigos eu acho que o nível de gore e violência está bem bem bacana deixa eu ver o que eu posso fazer passar na moira sim Hiper X tem modo invisível que você libera quando terminou o episódio o modo invisível funciona de forma bastante semelhante a do remake mas no caso a moira consegue deixar eles visíveis por um tempo e a natalia também mas mesmo assim desafiador boa noite é de capa ele acompanha as horas do review eu lembro dele o X perguntou se a gente acha que Dash of Us vai influenciar o próximo renumerado eu acho que sim tenho toda certeza influenciou esse até porque Revelations 2 pegou muita coisa de Dash of Us e esse molde pelo jeito eu acho que a Capcom está percebendo que está fazendo sucesso eles vão manter não tem porque eles mudarem é o que eu quero então gente eu vou resolver o puzzle aqui porque abre aquele portão e atrás dele tem uma arma então para quem não conseguiu resolver ok sobre os gráficos que o pessoal está comentando está bem ok pô gente vamos dar um desconto é um jogo de baixo orçamento da Capcom eles não investiram muito o jogo está barato se vocês pararem para pensar então né a gente não pode exigir um gráfico fodão também mas no Reset podem aguardar certeza que vai vai ser focado totalmente na nova geração deixa eu ver se eu acerto meu Deus de primeira droga eu sempre esqueço esse gente opa ok Rodrigo Stark as mensagens de áudio são complementares de certa forma mas eu não acho que elas influenciam para o enredo principal mas elas tem uma importância sim ae Diego Angra a gente já conferiu o file e tem erro sim é um erro que até em inglês no original esse erro existe não é erro de tradução lá fala que é o terceiro atrás do vizinho mas é na frente na verdade Umbrella Stein não sei se tem um trailer de reset acho difícil porque a Capcom nunca fez isso mas provavelmente vai ter um epílogo que vai dar uma pista na PSN o jogo está 50 reais todos os episódios e os episódios separados estão 12,99 olha aí gente o Juninho manjando desinformação a lógica do puzzle é você seguir o file que tem ali mas a gente não está lendo os files para não divagar muito porque senão fica muito tarde a gente mora em Manaus e aqui são 5 para as 9 8h53 na verdade mas na maior parte do Brasil já são 9h53 a gente não pode pendurar vocês aqui não eu curti muito o Filet Shows 2 mas não curti esse negócio de episódios eu gostei muito do formato episódico mas a Capcom pisou um pouco na bola algumas pessoas soltaram spoilers dos episódios porque a Capcom não sabe esconder os arquivos o jogo direito então por isso o formato episódico pode ser desagradável mas no geral eu achei bem bacana para quem não sabe gente esse aqui é o é o Stuart né Stuart era mordomo da Alex um amigo comentou comigo que esse era o mesmo mordomo do Spencer mas eu não tenho certeza tenho que ir atrás da informação para ver se isso é verdade ou não tem previsão de Resident Evil 0 HD Jonathan Ribeiro não não tem previsão até porque isso é só um rumor um rumor forte mas só um rumor nada foi anunciado oficialmente ainda nossa bastante munição de Magno deixa eu pegar a camoeira vamos lá gente estamos chegando no final da campanha da Apple Air Batata com Queijo disse para você que você é demais obrigado Batata com Queijo obrigado você por sempre estar nas lives do review é de capa a gente teve problema para fazer download porque a gente ouviu que o sistema estava sobrecarregado porque o terceiro episódio saiu no mesmo dia que uma DLC de GTA 5 então o pessoal ferveu a baixar e sobrecarregou o servidor esse foi o problema que a gente teve tomara que com o lançamento do último episódio com os extras não lance nenhuma DLC nada relacionado a GTA né gente senão vai demorar um século para baixar Leandro Volker sim é crossbuy se você comprar no Playstation 3 você tem direito a versão do PS4 e vice-versa é na PSN pelo menos é não sei se é quem fez prevenda não né não 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 tem nada a ver com a prevenda pessoal presta atenção nessa cena quem ainda não jogou ou assistiu no Youtube revelações eu vou ficar quietinho agora para vocês prestarem atenção ei olha tudo bem eu tenho isolado o melhor canton bom trabalho agora é o seu turno para completar o seu final o que você queria um Ouroboros e agora eu tenho que lhe derrubou você não sabe de mim eu sei que que você é o que dizer dessa Alex que eu mal conheço como vocês puderam ver tem uma ligação com o Revelations 1 por essa ninguém esperava né ó cabe mentiroso Claire você está chorando? não eu estou apenas aprendendo para ver um pouco mais claramente essa cena seria muito emocionante se a Claire não tivesse com o rosto de nada ponto negativo para a Capcom chegou Angra a voz da Alex tem uma pouca voz mais Veclana e até mesmo da Ada porque é uma voz aveludada imponente é agora galera outra revelação aí senti muita dó da Claire ela não pode gostar de ninguém Claire é viúva negra é só ela se envolver com o cara e o cara morre Everton estamos quase em uma hora de live mas ainda tem o final do episódio da Claire e o episódio inteiro do Barry então fique conosco concordo dele é desnecessário esse drama para mostrar a cara da Alex pois é a gente já viu no quadro não sei por que a Capcom quando eles insistem em taxar a Alex de Senhorita Belo das Minas For Poderosas ou da dona do Toy Jerry que nunca mostra o rosto se duvidar de Claire são bestes e vão no shopping juntas gente eu tenho colombiano então o reputador dos extras vão contar vai contar provavelmente o que aconteceu nesse intervalo de seis meses entre a companhia da Claire e do Barry só que vai ser protagonizado pela Mora e a Natalia pois é Resident Evil RV braço lente da Claire travermelho eu também fiquei surpreso nessa hora ex-rummels como eu disse antes eu acho que essa defasagem na CG é por causa do baixo orçamento que Resident Evil 6 esteve é um jogo barato e que não teve uma grana muito alta investida e pra fazer CG deve ser caro é lembra o Nemesis e também o Tyrant é um monstro bem legal gente é Claire com o Lagrama no olho que dó fica tranquilo essa live vai estar no YouTube eu não sei quando mas em breve ela já vai estar no YouTube pra vocês assistirem caso não dê pra assistir agora o Hulk o Hulk com o Butox ai ai isso é demais Neil eu confiantei em você o Terrasave foi construído para te salvar está no nome do diabo nome você vai salvar as pessoas com o monstro com o monstro vem cá Neil mansão e helicóptero são coisas que não podem faltar resentível gente ae Tyrant T-Fat queima falou Ed muito obrigado por ter acompanhado até agora se você quiser só esperar ir para o canal do Review ou ir lá no canal do Copy que a gente já tem o episódio da série e o do Barry lá olha agora oh droga cadê a moira queimar queimar eimar gente não quer fugir a gente quer enfrentar ele o legal é que ele é o voo Enfrentar o inimigo, pô. Não sabia nem que tinha como fugir. Sim, Doc. A Claude tinha um... Eu acho que o inimigo tinha uma relação. Checa, subiu de nada. Droga! Cai, tomando o banho. Rapaz, a gente não quer que ele já bale, a gente quer matar ele. Queima, Jesus, queima. Esse povo. Ex-Romeus, a gente não sabe o que acontece se a gente fugir do Neo. Talvez você entre e o elevador pare e tenha que abrir e tenha a cena. Puta merda! Mas a gente não sabe, a gente nunca tentou fugir. Oh, shit. Deixa eu ver, cadê? Aqui tem. Bote aí, Neo. O Arley, dois, três e a Silvestre Evil se passa depois de cima. Ai eu falando da Claire, então ela não tá morta. Vem cá, Neo. O Uruboros é composto por uma base do T-Virus latente no corpo da Jill. Após a infecção dela em Raccoon City. Vem cá, Neo. Por que ficou perto... E por aí? Certo. Não, eu não sei. E por favor. Vem cá. Vem cá! Não, eu não sei. Agora, eu sou sim. Vem cá. Vem cá. Onde você está? 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 Isso tem o motor ló, mas tem que usar também. Está aqui, gente. Sobre urubórus. É agora, é agora. Onde você está? a coitada da moira só põe o oi 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 o Você só quer que ele tenha terminado. Pronto. Acabou. Sim, o Ouroboros tem o Projector também. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquela erva com a moira. Deixa quieto. Oh, p***. Segue-me! Na minha caminho! Vem, Claire. Nós temos ela agora. Pessoal, agora a gente vai ficar só por áudio falando o que está acontecendo aqui porque a Capcom deixou essa cena bloqueada. Não tem como transmitir ela. Então a gente vai ficar conversando com vocês falando o que está acontecendo. A gente vai narrar os fatos. Porque infelizmente essa cena é bloqueada para a transmissão. Então, nesse exato momento o elevador parou. Então a Claire e a moira estão abrindo a porta de forma forçada. O New invadiu o elevador e ele está segurando a moira contra a parede usando o braço de Ouroboros dele. Bora, começou. Só que é o braço dele. Bora não, Claire. É, Claire com a faca. E agora a Claire perforou o coração dele com a faca e está empurrando ele para fora do elevador. E ambas caem junto com ele. Elas estão machucadas no chão devido a queda. Fiquem aí pessoal, não fecham a live. Vai continuar, tem que precisar de do Barry ainda. Calma aí. Ah, está mostrando para eles. Poxa, a gente achou que isso aí estava bloqueado. Nossa, sério? Porque aparece um aviso aqui dizendo que a transmissão foi pausada aqui para a gente. Ah, eles estão vendo, pô. Nossa, que bom. A gente narrando aqui no... Então gente, aqui você tem a decisão de atirar com a moira ou com a Claire. Eu vou com a moira porque aconteceu uma coisa bem bacana que todo mundo tem que ver. A gente achou que... Ah, olha, Santidine. Tipo, a gente gravou para o nosso canal do Copy Geeks sem problema. Eu acho que a gente sabe que isso só tinha vindo para a transmissão. Mas se vocês estão vendo, essa é a trauma da moira, pessoal. Será muito boa. Ela colada a mão nos olhos. Fala a melhor frase dela até então. Eu tenho o que eu preciso. Não, não, não. O que eu preciso? Não, não. Nada vai vir entre nós agora, mas... Você e a moira, mas... Não mudará. Nada vai vir entre nós agora. Se eu sair. Então gente. Chegamos ao fim. Ó Samora. Arrasei. Chegamos ao fim. o fim aqui do capítulo da campanha da Clare do episódio 3 de Revelations 2. Agora eu vou passar o controle pro Juninho. E eu que vou jogar enquanto o Steven vai ficar lendo os comentários, respondendo vocês, eu vou responder na medida do possível. Um minuto, pessoal. Peraí, a gente troca ele de novo aqui. Mora, melhor linguajar. Lidem com isso. Sim, gente, a Alex conseguiu pegar a Natália. A gente não sabe ao certo ainda qual o plano dela, né? Vamos ver o que nos aguarda aí no quarto episódio. Vamos lá, galera, pro episódio do Barry, então. Bom, Batata com o Queijo, a gente não sabe o porquê. A Capcom simplesmente bloqueou, mas pelo visto, bloqueou bem mal bloqueado, porque vocês assistiram tranquilamente. Presta atenção nessa cena, continuação exata do último episódio. Cara, por mais que você tenha detestado o lance da Alex ter virado um monstro, ela virou um monstro muito foda. Alex! É, Rafa, a gente tá falando da cena do elevador que a Capcom tinha bloqueado. Não sei bem o motivo ainda, mas bloqueado. Pessoal, vocês conseguem ouvir o Steven tranquilamente? Que a gente tá só com um headset aqui e ele tá na minha cabeça. E o Steven tá um pouco longe de mim, dá pra ver ele bem? Sim, é a Alex. Ok, Batata com o Queijo, obrigado por acompanhar a gente até agora. A live vai pro YouTube, se você quiser acompanhar o Juninho jogando. E a gente gosta muito de ter você aqui na live, então sempre volte aí pra acompanhar as lives do Review. Até a próxima, boa noite! Ó, o Diogo disse que dá pra me ouvir bem. O Jonathan diz que Alex parece pro professor Adrido primário, coitado. Cara, essa cena é muito boa. Olha quantos Revenants, dá uma atenção do caramba. Barry com maior cara de caipira arretado. Vou passar a peixeira, gostei. Gente, sinceramente. Te pego depois, Kenga. Tipo isso, gente. Bom, Rafa, a gente ainda não sabe. Talvez o episódio extra que ela protagoniza explique isso, né? Ninguém quer que a Moira morra, ninguém quer que a Natalia morra. Vocês não querem que ninguém morra nesse jogo, né, gente? Nem a Alex. Ex-Homels, verdade, a Natalia é muito fofa. Não tem como não gostar dela. A gente não sabe se ela é boa, se ela é má. E mesmo se ela formar, vou continuar amando essa menina porque ela é foda. É, é... Cadê? Perdi aqui, vamos tentar. Pois é, alguém perguntou... Comentou aí que é engraçado como os vilões conseguem controlar os outros inimigos. Pois é, não sei se vai ter alguma explicação para isso. Espero que sim. Ninguém quer que a Alex morra, gente. A Alex é muito amor. E ela tem muito que ser aproveitada ainda. Pessoal, prestem bastante atenção nos diálogos agora porque importa para a história. ... ... ... ... ... Ela levou a Moira de mim. E agora eu nunca vou... E não sei o que? Desculpe. Está tudo bem. Ela disse que ia ser reabornada. Reabornada? Como? Com o vírus? Por que ela precisava de minha garota? Não faz sentido. Eu sou desculpa. Eu não lembro de qualquer coisa. Mas essa live vai para o canal do YouTube do Review. Então fica ligado que assim que ela estiver lá, vai ser divulgado na página do Facebook, no Twitter e tudo mais. É só você ficar esperto que você vai saber quando vai estar disponível lá. Obrigado, Kingston, Papakio. Boa noite para você. Aguarde a live no YouTube. Abraço. Pois é, Rob Collins. O Juninho, quando a gente jogou, ele comentou mesmo que a Natalia parece a garotinha do Orphan. Mas ela é fofa, diferente da outra lá, né? Minha garota e o Moirush. Poxa, gente, muito... Muito feeling de tristeza e depressão nesse diálogo. É, pois é, Rafa, o serial de atora fazer isso. Como ele já jogou o jogo inteiro, ele fica deixando a gente confuso do que pode e do que não pode acontecer. Ele faz isso com todo mundo, até o pessoal da equipe. Para você ter noção. Então, é, a gente não sabe. Alex pode morrer, Alex pode não morrer. Só jogando para saber. É, os capítulos extras são protagonizados, um é pela Moira, e o outro é pela Natalia. O Rank é protagonizados, um é pela Moira, e o outro é pela Natalia. O Rank, ele só está com um personagem jogável no Raid Mode. Pessoal, eu vou ficar um pouco perdido aqui, porque o time jogou mais do que eu, então ele vai ter que me dar uns toques de vez em quando. Como, por exemplo, falar onde está a arma disponível para o Barry e tudo mais. Para quem estava perguntando. O HopeFX falou, caso o Alex morra, espero que a Natalia assuma. Nossa, imagina que louco ter uma criança como vilã na franquia. Bem inusitado mesmo. Concordo, Ian Drock. Alex tem que durar mais de um jogo, realmente. Ela tem que voltar mais vezes. Ela é uma vilã com grande potencial. Então, estou torcendo, estamos torcendo para que ela não morra nesse jogo. Que bom que você está gostando, ElectroNP. É a nossa primeira vez fazendo live no review. A gente ainda não sabe mexer muito no Twitch, mas está dando certo. Então, que bom que você está gostando. É verdade. É bem legal ter essa interação de vocês, essa participação, esse feedback. Eita. Infelizmente, eu não sou tão bom de mira quanto o Steven. Então, me vejo como. Para assistir a live. Deixa eu ver aqui. Sim, a gente vai mostrar... É de capa. A gente vai mostrar como pega todas as armas com o Barry. A AK-47. Mas, para conseguir pegar ela, você tem que abrir uma escotilha com a Claire. A gente mostrou aqui na live. Mas, se você não viu, você pode conferir quando a live for para o YouTube. E deixa eu ver aqui mais. Sim, o Seraldi já jogou o jogo inteiro porque ele ganhou a... Na verdade, ele teve acesso antecipado. É, antecipado por ele ser parte da mídia especializada. Cadê, cadê? Eu vi uma pergunta aqui. Gente, eu vou fazer para você para responder todo mundo, tá? Ah, tá. O Colombiano perguntou quem a gente acha que é o Cipher do Raid Mode. É, já foi... Já descobriram já, gente. O Cipher é aquele cara Matrix que a gente... É, que inicia no Raid Mode. Aquele... Que é tipo um monte de dados, assim, verde. É ele que é o Cipher. É, X... Desculpa, eu não consigo pronunciar seu nome. Sim, os Rotten aparecem bastante com zumbis. Olha, pessoal. Aquilo ali é um local secreto que a gente... Só pode acessar se você abrir uma escotilha com a Claire. Bastante legal essa interação entre as campanhas, por assim dizer. O Rafa está dizendo que acha que elas trocaram de corpo Alex e Natália. E por isso que ela se assusta no final. É, gente. A gente vai falar sobre isso agora. Porque a gente quer que vocês vejam no fim da live. A gente vai falar sobre isso. Mas boa teoria, Rafa. É, boa teoria. Pessoal, eu acho que eu já estou com a arma AK. A AK, mostra para eles onde é, então. Eu já estou com ela. É. Eu só vou quebrar a caixa ali para ter item. Tá. Daqui a pouco a gente vai indicar para vocês onde está a arma AK-47. É para cá? É, ali. Exatamente ali. Nessa área aqui, gente, ó. Ali onde está aberto. Aqui, ó. Aí dentro. Aí dentro que vocês encontram a arma, a metralhadora nova Appleberry. Lembrando que tem que abrir a escotilha com a Claire para ele poder ter acesso. Incrível como eu estou com a munição de pistola. Para quem estava perguntando se tem escassez de munição. Se você não souber administrar, acaba, gente. Sim, Harpers. Os ódios eu acho o contrário. Eu também. Não, Rob e Collins. Eles não estão infectados pelo T-Virus, não. Mas acho que só são, tipo, os aflitos apodreceram e são os Rotten. Ponto. Eles estavam infectados pelo T-Fobos, né? Mas como o T-Fobos deve ter sido derivado do... Deve ter sido feito através do T-Virus. Provavelmente tem... Uma coisa a ver. Rafa, a gente está evitando falar sobre spoilers aqui na live. Não é legal. Porque muita gente não gosta. Tem gente que não viu ainda, mas... Mas, assim, temos um tópico na página do Facebook do Review e no site. Caso você se interesse depois. Para a gente discutir. É bem bacana também comentar o que a gente está achando e as nossas teorias. Mas aqui a gente está evitando por esses motivos mesmo. Bom, Rafael. Mesmo se você ir atrás do Seraud, o Seraud não vai poder te contar tudo. Nem se ele quisesse, porque senão a capa concata ele. Né? Então... Mesmo o Seraud tendo acesso, ele não pode contar para ninguém sobre o jogo. Ele assina uma paradinha lá. É bem sério, gente. É bem intenso. Não tem nada. É. Os Revenants parecem mesmo ser, tipo... Serão feitos a partir de fogos com ouroboros, mas a gente não tem certeza disso ainda. Cara, o Garretéria morreu... Na faca? Com um tijolo. Ah, tá. Às vezes o tijolo da Natália é muito útil, gente Pra quem reclamava Que a Natália é só ficar apontando as coisas Pois é, ela tem um tijolinho poderoso Sem dúvidas Seja bem-vindo, Fabrício Boa noite, Fabrício O que importa é que você chegou, né? Chegou atrasado, mas chegou Isso que importa Chame os amigos também, hein, gente Pra bastante gente acompanhar a live aqui A gente interagir Conversar com vocês Já tá acabando, Rafael O último episódio sai na semana que vem Daí todo mundo já vai saber de tudo Faz atenção nessa cena Parece aquele velho que a gente viu na campanha Da Cláudia Mora Está morto A gente já parecia um pouco doente, né? Então ele pode ter porrido de... Sei lá, doença Aí um celular rosa de oncinha De quem será? Espera Isso é Moira Sim, Diego O senhorzinho aí morreu Ele se chama Evelyn É... Ele realmente parece que está morto há muito tempo Mas... É certo que ele está morto Mas deve ter morrido, sei lá Pode ter morrido há uma semana atrás Ser uma doença A gente não sabe ainda Então, Rafael É bom você evitar Tipo, isso pode ser considerado spoilers Por muitos, então Tenta não compartilhar essas informações Aqui no chat Para evitar problemas Para o seu lado E também Não chatear A galera que está acompanhando a live E tudo mais É... Não É... Electro O Juninho está ainda No início da campanha do Barry Então tem muita coisa para rolar ainda Realmente Pois é, Juliana A bateria dura seis meses Tudo nesse jogo dura seis meses, hein Qualidade É, pode ser, Fabrício Afinal, ele estava bem velhinho já, né Mecânico Se ele sobrevivia na ilha Ele devia sair para caçar, né Então, por isso que tem esses animais mortos ali dentro Provavelmente ele caçava Mas tem uns ali que parecem ter sido caçados recentemente, né Então, fica aí a dúvida no ar A gente também está muito curioso para saber o que aconteceu durante esses seis meses É... Good Chris Afinal, quem não está? Todo mundo pensava que a maior pergunta do jogo era Quem é a vilã? Mas agora a gente vê que Existem muito mais perguntas Além dessa É tudo muito maior do que a gente imaginava É... É... Deliberth É que a gente prefere evitar spoilers Aqui no chat Porque mesmo alguns detalhes Algumas pessoas podem considerar spoilers Então a gente está evitando E só está... É... É... Deixando rolar os spoilers que envolvam os episódios anteriores Ou esse daqui Né? Para não chatear o pessoal que... Que não gosta de spoilers E que não viu nada ainda Ah, é verdade É verdade, Diego Essa parte é muito entediante Essa aí é a que vem a seguir ainda Concordo, Guilherme Eu e o Juninho também gostamos bastante desse negócio de montar armas caseiras É bem bacana E podia voltar Não ia reclamar nem um pouco Realmente Eu não sei por sinal seu nome Mas... Esse jogo está fazendo jus ao nome Revelations, hein, gente Melhor que o primeiro Ex-Homels Nem é difícil, gente Que exagero Nossa, desculpa Juninho é prendado demais Não sei se está certa a pronúncia Mas é... É tentado, né, gente Pela vez ele falou o nome Exato É... Eu também gostei, Rafael Da forma como os acontecimentos de uma campanha Interferem na outra É bem legal isso Pior, Sand, Jimmy Pelo menos o velhinho morreu de forma digna, né Não morreu, não virou monstro, nem nada Tipo, tenso Também achei o plot de Revelations 1 bem fraco Mas o jogo é muito bom, até Ó, o Hummels Disse que está certo Só teve que botar o X Porque o Hummels já tinha Rob Collins Eu acho difícil a Natalia ser um clone da Sherry É Isso aí Está um pouco forçado Mesmo É, Everton A gente não faz ideia de como eles vão cruzar as histórias no final A gente só espera que tudo seja respondido Porque senão vai ficar Aquela coisa chata, né Tipo, isso não foi explicado Venha cá É, a verdade é essa campanha do Barry, no caso desse episódio, é bem chatinha Coisa que antes nos episódios, no caso desse episódio, é bem chatinha Coisa que antes nos episódios anteriores era tudo equilibrado, sabe Tipo, esse é a campanha da Claire, tá bem legal e do Barry tá bem, né Mas tem umas coisas bem bacanas até Tipo, esse negócio de alternar entre os personagens para o outro poder passar é bem bacana Verdade Verdade, ficou Justificou o partner zapping Oita Oxi Rodrigo Mesmo tendo Mesmo esse antimaterial aparecendo no Rage Mode Não é certo que tá na campanha Pode ser só do Rage Mode Mas vai que Reset com Natalia com 25 anos e protagonizando Nossa Pô, mas pra Natalia ter 25 anos a série tem que evoluir Ela tem que lançar vários spin-offs até lançar Reset Sem dúvida Cara, olha, eu tenho um trauma minha com cachorro Então se eu desesperar aqui, vocês sabem que é porque eu não gosto de cachorro Quem acompanha os nossos vídeos no Pop sabe o medo do ninho de cachorro, né Rafael, olha aí gente, Rafael tá dando uma dica pra vocês aí que tão jogando o jogo Atransportam 3, tem uma caixa que gera um troféu A gente já pegou, Rafael Mas obrigado por compartilhar no chat O Eletro disse Adorei, a Claire rodei, uma delícia Eu achei tosco A roupa da Moira também tá Tipo, nossa Empirigetearam as duas, né Mas tem gente que gosta, tipo Né Aquela é carinho pra vocês Claspe é o caso sério, Diego Ih, nem me fale Ai, o Barry Troquei só pra levar a mordida Pois é, Harper É um cachorro Parece um porco Parece tudo Menos um cachorro Mas é um cachorro Tá Foi a Capcom que disse Então tá falado, né Pra dizer o que É tipo o suco do Chaves É de laranja Mas sem sabor de tamarindo Esse lance É, Zerador A Jill chegou no raid O Chris O Leon chegou no raid Pro episódio 2 E o Chris chegou Pro episódio 3 É, e como dá pra perceber Também os personagens Que aparecem Na campanha Eles também são liberados No raid mode Assim que você finaliza O capítulo Então dá pra ter uma ideia De quem você pode Encontrar no raid Eita, pra onde eu vou Tassinho Essa pergunta vai ser Acho que já foi respondida O Barry já falou Sobre o trauma da Moira Já, né Já Então, Tassinho A Polly tá viva Ela só foi gravemente Ferida pela Moira Sem querer Porque o Barry Esqueceu de trancar A sala de armas E a Moira Entrou com a Polly Lá pra brincar E acabou Sem querer Atirando na Yuma Daí ela ficou Gravemente ferida E teve que ir pro hospital E tudo mais E desde então O relacionamento Entre Moira e Barry Tem sido tenso Eles tem ligado bastante Por conta disso Cara, eu fico muito puto Quando eu tô abrindo Esse negócio E nunca Vai precisamente Pra onde tem que ir Falta um cabelinho E eu erro É o que eu E eu acho que até Esqueci de comentar isso Quando eu não joguei É uma coisa que a Bruna E o ano do review Detesta Eu odeio essas coisas É, Mega Adriano Também Não sei Sabe Esses personagens Assim Que são meio figurantes É meio Sem graça No Red Mode Mesmo Mas Até que eu gostei Do Pedro Achei ele muito engraçado O Gabe Não Não Pode ser muito Mas com o Gabe Oh Com o Pedro Sim O Pedro é muito engraçado Medroso É Diego Provavelmente Alex vai ser liberada No Red Mode Terminando Quando terminava A pessoa de 4 Todo mundo Tá doido Pra jogar com ela Pelo visto Não tem como Não estar também O Harper Disse Irmã Vamos brincar de ré Você vai ser o zumbi Sacanagem Que sensibilidade Vocês Mas deve ter sido Algo por aí mesmo Pra que serve Esse botão Pá Mas esse botão No caso Gatilha Maravilha Tem um Glasper Que eu Eu fui de trouxa Pois é Rafael O Barry não foi salvar A Terra Seja Mas foi salvar A filha E o Chris A gente não sabe O que aconteceu A gente não sabe O que aconteceu Com a Claire Também depois De seis meses O Barry não chega Nem a mencionar A Claire Isso é estranho Mas Mas Mistério A gente não sabe A gente não sabe O que aconteceu Zerador A gente não sabe Quem é o chefe Final Pode ser A Alex É o mais óbvio Mas a gente pode Ser surpreendido Afinal A Capcom está Derrubando forninhos Com o Revelations 2 Barry Seja A coisa No meu caminho É Rob Collins A gente também acha Que tem possibilidade De a Natalia Sofrer De dupla personalidade É Mega Adriano Quando foi anunciado Que a Natalia Não estaria no Red Mode Também fiquei meio triste Porque eu gostaria De vê-la lá Mas realmente É tenso Porque é um modo Focado na ação E a Natalia Com o tijolo É ser tenso É verdade É ser tosco Na verdade É Rob Collins Está bem confuso Pois é Rafael Realmente é esquisito De eu e Claire Não procurarem Cris em R6 A gente espera Que isso não aconteça Em Revelations 2 E tem explicação Para tudo Quem não queria Uma DLC da Claire Em R6 Né Ah gente Se bem que Hoje em dia Eu não quero mais não Porque R6 É um jogo Tão ruim Para mim Na minha opinião Para mim também Eu fico feliz Da Claire Não ter voltado Um jogo Bossa daquele Que bom Que ela voltou Nesse Todo mundo Está gostando Claire no jogo Sinal de qualidade Vale a pena Vale a discussão Vale a discussão É colombiano Pode ter sido isso Talvez a Claire Saiu da ilha E a Moira Ficou De algum jeito Ah é o Barry Que está tirando Nele De lá Cacete Achei que era O tijolo Que está fazendo O que o tijolo Faz Na fuça Cara Pois é Eletro Também li em algum lugar Sobre isso Sobre a Gina Ser uma É ser transgênero Né Não tenho certeza Absoluta Mas eu ouvi Falar disso mesmo Tenho nada contra Seria talvez Uma forma de Seria alguns Tabus no jogo De certa forma Isso amadurece A franquia Sim É de capa Eu fiquei esperando Por isso Sabia Eu queria ter visto A Gina monstro Também A la Rachel Use Eu tenho esse medo Mas eu espero que Sei lá Que a Capcom veja que A Claire tem potencial Para voltar mais vezes Ela pode lutar Em reset Sem problema Eu sou fã dela Mas é só por isso Que eu digo isso Não É porque Ela tem Uma personalidade Bacana Sabe Que funciona Num jogo Nessa pegada Sabe Essa coisa mais humana E tudo mais Ela sabe se virar Mas continua Não deixa de ser Uma pessoa Que sente Que sente Sentimentos Se vocês entenderam O que eu ia dizer E o Barry Ele tá Velhinho Tá bem Com idade Bastante avançada E dá pra ver isso No jeito que ele se move No jeito que ele corre Ele cansa mais rápido Que bom que a Capcom Prestou atenção Nesses detalhes E tudo mais E seja no game Está ficando mais perto Ai caraca Finalmente O Rodrigo falou Sobre os tabus O acidente com o Poli Pode ser um comentário Sobre liberação De armas de fogo Bom Rodrigo Eu acho que não Eu acho que a Capcom Não abordaria Esse tipo de coisa Mas Ah Eu já concordo Com ele Realmente Pode ser sim Uma forma de Uma crítica social Sobre a liberação De armas Mas ao mesmo tempo Não porque o Barry Tem licença Pra isso tudo É verdade Ele é um soldado Ele é colecionador Né gente Pra quem não sabe O Barry funciona a arma Então isso é normal Não mas Acima de tudo Ele é um policial É Juninho Acertando na sorte Tá falando Mira menino Pessoal Como eu disse Eu não tenho a mira Fodona do Steven Então Né Ela é trompe Eu gostei muito Da dublagem da Claire Também Da Natalia E da vilã Da Morrow Eu só não gosto muito Por causa dos palavrões Mas não é culpa da dubladora Então a dublagem dela É boa também No geral As dublagens são muito boas A voz do Barry Tá bem legal também Porque lembra A do antigo A voz que a gente Já tava acostumado Muita gente ficou Reclamou Ficou triste Porque a Alison Foi substituída Mas gente Eu também fiquei um pouco mal Quando eu fiquei sabendo Mas agora Que saiu o jogo E eu vi como é que tá A dublagem Eu achei que ficou Muito boa Então reclamo Tá ótimo E a Claire Precisava amadurecer Imagina Moira E Claire conversando Peraí gente Já volto O Juninho vai ter que se virar Sozinho aqui Por um tempo Pois é pessoal Tô aqui Calma Um olho no jogo O outro olho nos comentários Agora ele finalmente saiu Daquele lugar Dos esgotos Você sabe Você não tem que vir comigo Para isso Eu estou com você Eu quero saber a verdade Assim que você Rodrigo Stark Eu acho engraçado Mas tem parte Que quebra o clima Tem partes Que é um pouco Desnecessário O Steven foi Verador Talvez A gente não sabe Ela tá infectada Isso é fato Ela tem uns comportamentos Estranhos A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe Que bom Que bom Que bom Que você tá gostando A live Rafa É muito bom Mesmo discutir Com os amigos Os acontecimentos Do jogo A gente faz isso Frequentemente Lá na equipe Do review E com os nossos amigos Que são fãs Voltei Então Então A gente não sabe A gente não sabe Por que ainda Da Da pulseira Da Natalia Tá vermelha Tipo Ela tá com Tifogos No corpo Mas Ela não ativa O vírus De alguma forma A gente não Não sabe exatamente Ainda como Isso acontece Só Jogando Pra saber A vida Clima tenso Aqui Nessa Nessas câmeras Também acho Fabrício Na verdade O Barry Era pra ter voltado No Re 5 Mas devido As Os mimimi De preconceito E tudo mais Contra os negros A Capcom Foi obrigada A tirar O Barry De cena É Hummels A gente não sabe Se a Moeira morreu mesmo Tipo Tudo indica Que ela tá morta Né Mas Mas vai saber Só vendo o corpo dela No chão Pra ter certeza Porque todos sabemos Que a Capcom Não mata Personagens assim Tá Que o O Pierce Foi um Um exemplo A parte Mas Aquilo ali Não foi tipo Coragem Foi tipo O contrário Muita bobagem sim Harper Muita bobagem Bullshit total Tipo Na África Lógico que vai ter negros lá Tipo Agora tem chinês Tem indiano Tem de tudo Na Em Re 5 Mas fazer o que? Acontece Zerador A gente não sabe Se a Natalia É Tipo Literalmente Controla os poderes Talvez seja só Uma consequência Né Dela tá infectada Só Esperando pra ver Tá Onde eu ligo o gerador mesmo? Ah lá atrás Lá no fundão Segue lá Pra aquela cabana Do final Eita Foi Não Tomei um susto Juliana Tem a teoria de que Mora vai se sacrificar Num ponto Pra salvar a Barry E se redimir Do incidente com o Polly Anotem Nossa É uma teoria Bastante Dramática Mas não deixa De ser interessante Sim 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 Everton Eu e o Junit Adorou a jogabilidade Revelations 2 O sistema de esquiva É uma delícia É É É como se fosse Uma mistura Da jogabilidade nova Com a antiga Tá uma coisa solta Mas não tá tão solta Como em Re 6 E funciona Entendeu Não dá aquela liberdade De movimento Muito grande Porque senão O jogo fica sem graça Entendeu Mas então Eu e o Junit Adorou a jogabilidade Revelations 2 E pra gente A Capcom podia continuar Com ela Para os futuros títulos Da franquia Com certeza Concordo O Pyrs Ter morrido Foi ridículo Também concordo Gostei muito do personagem E a Capcom Durante Durante o anúncio Do game Durante todo o jogo Apontava Apontava que o Pyrs Era meio que Um dos personagens Que carregaria Um futuro Da franquia Mas Jogou isso No lixo No final E realmente É bastante triste Porque ele tinha Um potencial enorme Gente Agora tem um inimigo novo Aqui que vai dar Dor de cabeça Então se eu morrer Não me julguem Acontece Ah Ela largou o tijolo Por que? Juninho Quer enfrentar O boss Com o tijolo Da Natalia Não Pô Mas dá pra causar Um dano Fica a dica Aí Pra vocês Que gostam Com esses desafios Loucos Matar O Drogo Sei lá Como fala O nome Desse inimigo Só com o tijolinho Da Natalia Uou Pra quem não sabe Ele mata Com um golpe Então Tem que ficar Longe Senão Já era O que aconteceu Com a bomba Caraca Ela demorou Pra explodir É Aquela Que atrai Sabe Eletro A Claire A Claire Provavelmente Não vai morrer Em Revelations 2 Porque Ela é citada Em Re 6 Então Ela tá viva Ela é citada No presente Se ela morrer Seria um furo enorme Ai Gente Morreu Fica aí Pelo menos Pra vocês verem Como é Como é Que é a morte Pra quem Tem curiosidade É tenso Coitado Berry 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 Sandwich Rodrigo Nossa Onde você leu Isso Eu não tinha visto Isso Que o boss Que esse boss É a filha Do velho morto Na cama Nossa Cuidado Pra não soltar Os spoilers Aqui Pro pessoal Que Não tá Mas pra quem Não sabe Gente Isso é mostrado Num file Nesse episódio Mesmo Mas Pode ser Mas não tenho Certeza Disso Tem que ver Mas seria Interessante Seria bacana Sim Na real Harper A gente também Queria muito Que o Chris Aposentasse Não porque A gente gosta Muito do personagem Mas é porque Ele já chegou Num ponto Que não tem Mas Tipo Por que lutar Exatamente Porque Tipo Eu digo Num sentido Ele matou O Wesker O Wesker O vilãozão Da vida dele Sabe E em Reset Eu acho Que foi Ou em Resets No caso Foi mais Pra tipo Dar aquele Aquele ponto Com o Jake Que é filho Do Wesker Mas Ele pode Aparecer Em Reset Nunca se sabe Afinal O Chris É bastante Popular Cara Esse bicho É foda É Daily Burst O nome Burst É o O velho Na cama É o Evelyn A gente sabe O nome dele Quando a gente Termina o episódio A gente ganha Uma estatueta dele É um nome russo Então Aí Consegui Finalmente Vocês não serão Obrigados a ver A batalha de novo O Arley Aparentemente Reta longe Acabar mesmo Mas Uma hora Vai ter que acabar Isso todo mundo sabe Mas provavelmente Se eles derem um fim A Resident Evil Tipo Um fim Whatever Eles vão voltar Com o reboot Porque a franquia É um sucesso Eles não vão jogar Tipo Desistir da franquia Assim Eu não reclamo Eu vou jogar Se eu tentar Lugar essa coisa All the way To the elevator É Colombiano Não Não tem nenhuma conquista Relacionada aos files Olha o Breno Giovanni Oi Breno Bem vindo a live Obrigado pela informação Aí no chat Eu gostaria Juliana Mas eu gostaria De reset com Clary Jill Já teve Leon e Chris Por que não Clary Jill Não custa nada Não Eu concordo Eu não simpatizei com o Jake Nem o Juninho Muita gente não simpatizou com o Jake Porque Porque Sei lá Não engolir Sabe Ele não tem carisma Eu acho que ele não tem carisma suficiente Para carregar a franquia nas costas Então ele vai precisar de Uma ajudinha Se ele for Protagonizar a reset Ele não vai poder fazer isso sozinho Vou tentar pegar ele Subitivamente Amém É provável que dê errado Ah não Consegui pegar um Gostaria Rob Collins De ver O encontro Da Sherry com a Claire Eu sei que elas Elas Como é que é Elas mantém um contato Tipo Constante Pessoal Eu vou ensinar agora A pegar O rifle O rifle Uma outra arma Que tem um esquema Para pegar Vocês coloquem O girador aí E o Juninho Vai mostrar agora O caminho para vocês Eu já estou com ele aqui Que é o fuzil tático AK-7 Não, não Juninho É o outro Fuzil tático Ah Desculpa É o fuzil SVD SVD Desculpa Acontece As armas são parecidas Sim Vocês tem Sim 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 Tente atirar naquele Homem que está ali Eu não vou atirar Para não gastar munição E aí só subam aqui Que a arma vai estar Nas costas dele E você pega a arma aqui Tranquilo Vamos continuar Tcharam O Arley comentou Duas mulheres Não Duas rainhas É verdade De Wecarly Reset Seria Muito bom Seria épico Seria épico Deixa eu pegar aquele tijolo Ai Zerador Eu espero Eu não tenho nada contra o personagem Mas eu não espero ver Chris e Leon tão cedo Eu estou enjoado da cara dos dois Se vocês pararem para pensar O Leon estava em Re4 E o Chris em Re5 E ambos voltaram em Re6 Então é tipo um atrás do outro Dá um intervalinho de tempo Eles precisam de férias também Coitados Rafael A Natalia Fala que a Moira está morta E a Alex Monstro No caso Ela meio que confirma Mas Só Só jogando o resto do jogo Para ter certeza absoluta Pois é De capa Agora você já sabe como pegar a arma É só seguir os passos E ser feliz É Colombiano Eu não Eu não sei se é certo Tipo Eu não Não sei se eu chamaria O Dick de maior erro da Capcom Porque Acho que o maior erro da Capcom É Re6 Em si Tipo Mas Re6 tem muita coisa Que dá para considerar um erro Temos Carla Sim Motivações Motivações ruins A família Que tipo São coisas que Não fizeram bem para a franquia Não combinaram Com Resident Evil Eles criaram o Jake Para Para ter Meio que uma continuidade Do Asker Ou coisa do tipo É um substituto espiritual do Asker Pois é Mas Não deu certo Pelo visto Muita gente gostou Mas Pelo menos a maioria Que eu conheço Não foi muito Com a cara dele Foi bem feio Mas é um personagem Que se a Capcom Souber trabalhar com ele Ele pode Melhorar Mas tem que saber É verdade Zerador Eu acho difícil A Capcom Trazer o Asker De volta A não ser Que ela trouxesse Ele num spin-off Que acontece Num período Que ele está vivo ainda Mas ela já Oficializou Que ele está morto E que ele não vai voltar Então Num futuro Título da série Ele não vai aparecer Tem Alex aí Olha aí Que delícia Tomara que ela não morra É colombiano Receio São tiro pra tudo Que é lado Literalmente Sim Gabriel Aquele monstro É mesmo a Alex É O Guilherme Ele é fãzão Da Carla Radames Ele tem fetiche Pela Carla Fetiche Eu acho ela divosa Como a Ada Mas infelizmente Ela é um fracasso Em Resident Evil Poderia ter dado certo Se fosse bem trabalhado Mas foi colocado De uma maneira ruim Na minha opinião Vocês não precisam Concordar Gente E a Ashley Será que volta em R7? Pra mim a Ashley Não tem que voltar nunca A Ashley Nossa gente A Ashley não tem Por que voltar Ela deve estar no shopping Uma hora dessa Ela é Patricinha Filhinha de papai Harper Realmente Não tem como Substituir o Albert Mas Eu Tipo Pelo menos A Alex Eu sinto Tipo assim Que tem um vilão Em potencial ali E é isso que Tá faltando na franquia Aquele vilão Que é inteligente Mais inteligente Que todo mundo Sempre tá na frente E consegue o que quer E sai De boa no final É isso que tá faltando Na franquia Esses vilões Que aparecem E morrem no jogo É chato É sem graça Entendeu Não tem aquele Não tem aquele Feeling de você Sentir que tem Algo maior Por trás Sim Eita Ai É que eu consegui Colocar pelo lado Achei que não dava Colocar pela frente Harley Essa cena em questão Eu achei bem forçado Tipo Não faz sentido O Jake Naquela hora Que ele ia atirar No Chris Por conta Porque o Chris Matou o pai dele Sendo que Antes daquilo Ele tinha dito Que o diabo O pai E tudo mais Não faz sentido Ele amar o pai Do nada Fica aí Natália Pô Pra você Vire aqui Boa Rafael Também concordo O Hank Poderia voltar Como Trabalhando pra Alex Afinal faz sentido O Hank É um soldado Tipo Fodão Que Alex Com certeza Deve saber dele Porque ela deve saber De muita coisa Eu acho que ela Ia saber aproveitar Ó Temos Hank Temos também O Nicolai Nicolai Se bem que o Nicolai Deve estar velho Acho que o velhice Não impede de ninguém É O Barry Tá aí Gente O Wesker Tava já Com uma idade Bastante avançada Em Recinque Tava tudo em cima É É Rafa Tô explorando As crianças Tô explorando A Natália Um pouco Parar de jogar Tijão É Tassim Eu não sei O que você Quer dizer Então Manda aí De novo No chat Que eu vou Dar O que eu vou Ali Eu vi Que você Falou Poderíamos Esperar Isso Da Jéssica Mas eu Não entendi O contexto Zerador Sobre o que esperar Do último episódio Revelations 2 Eu acho que Respostas E coisas Muito legais Assim Tipo Revelações Maiores ainda E cenários Épicos E Trias sonoras Épicas Tudo épico Porque Afinal Tem que ser épico E sobre Reset M colombiano É verdade Se a Capcom Pisar na bola Talvez seja A última chance Dela De conquistar Qualquer coisa Com Resident Evil Muita gente Perdeu a confiança Na série Muitos fãs Já desacreditam De Revelations 2 Apesar dele Tá muito bom Eu acho Que Revelations 2 Vai fazer O pessoal Voltar Só com o reset Pra ela provar Que Tá sabendo fazer Né Tem que Aguardar Pra ela provar Que Tá sabendo fazer Né Tem que Aguardar Torcer muito E esperar Que a Capcom Veja O que Acertou E o que Errou Saber Se separar As coisas Certinho E Seguir em frente Caso Não é difícil Gente Não é difícil A Capcom É só Os japas Abrirem o olho Uma piagem De mal De muito Mal É Hummels Eu achei bacana É sempre bom Uma mansão Nos jogos E como Alex Era meio que Filha Entre aspas Do Spencer Nada mais justo Do que ela Fazer uma mansãozinha Pra ela também Afinal é rico Ela pode fazer Uma mansão Pra ela Ai droga Aqui tem aquele bicho Que joga bosta Mentira gente Ele joga uma plaga Parece uma plaga Só que ele não sabe Ele se chama lançador Em português né Em inglês É slinger Caraca É slinger Samuel Bueno Ah Desculpa Após eu estropeio O Luzinho O Luzinho Tá passando Por um perrengue Ali Perrengasso É Samuel Bueno Eu acho difícil A Alex voltar Fodona Como a Ashley Porque eu acho Que ela não se interessaria Por essa vida Não Puta Que pariu Desculpa o palavrão Pessoal Mas eu não queria Ter morrido Acontece Gente É difícil mesmo É tenso Porque esse bicho Quando ele avança Pra cima Só Jesus na calça Jack ou Jake Se o Jake conheceu O Albert Não Ele não conhecia O Albert Não pessoalmente Ele conhecia Só por fofoca É por fofoca Mas antes De residente de vocês Ele nunca tinha ouvido falar Oh Concordo com o Guilherme Um dos erros Já foi consertado Trouxeram o Claire de volta Eeeee Eita Vou ter que fazer Isso aqui tudo de novo É mercenary Mercenary Nemesis Essa parte é Pefa Pacinho Sim A Jessica tem Um grande potencial Pra vilã Ela é muito louca Tipo Muito diva Muito diva Ela É safada Ela pode voltar Como vilã Pacinho Potencial tem de sobra Será que ela Tá em reset Pode ser Afinal Revelations 1 Deixou uma ponta ali Pra alguma coisa Que a gente não sabe ainda O Diego Tá dizendo Julinho Vai pra escada De onde tu veio Que ali o lançador Não tinha certo E tu mata o boss Com um rifle Tá certo Quem foi foi o Diego? Diego Obrigado Diego Pela dica Eu vou Eu vou tentar dessa vez Paulo Cabal disse Reset Não pode ser lançado De capítulo em capítulo Como Revelations 2 Reno é novela Tem que lançar o jogo completo Paulo eu concordo Que o reset Tem que ser lançado De forma completa Revelations 2 Eu gostei Porque o Revelations 1 Já é em formato episódico Mas não A proposta Combinou É tipo uma série de TV Então E é bom Se você para pensar O chato é esperar Mas A forma De você Tipo O negócio Você tem que esperar Pra jogar O próximo episódio É legal Porque você tem aquele tempo Que fica curioso Você pode conversar Com os amigos Isso é bacana Uma coisa interessante Se a gente parar Pra pensar bem Mas a gente não gosta De fazer aquilo É É É O Whisky É Eu acho Provável A Moeira usar armas No extra Afinal Se ela protagoniza Ela não vai poder Ficar com o pé de cabra Cara Matei ele facinho Agora Aí Nossa Isso aqui Tá vivo Susto Aí Pessoal Estamos chegando No final O Pietro disse Eu vi falar Que iam lançar O modo copy online No modo rage Depois que acabaram De lançar Não sei se é boato Mas o modo campanha Você sabe se vai ter Então Pietro Até o momento A Capcom Só falou Que vai ter Modo online No rage Na campanha Não sei Provavelmente não Mas pode ser Que ela mude ideia Até porque Muita gente Tá pedindo Estamos chegando No final Do capítulo Do Barry Pessoal Não Juliano Os tiros Não fazem Só fazem Efeito Se tiver Pegando fogo Faz Efeito Normal Só tirar Seria legal Samuel Tem um Ultimate File 3 Então gente Chegou aqui No final A gente agradece Muito Vocês por acompanhar Essa live Espero que vocês Tenham gostado Que a gente Não tenha Feito nada Errado Ó Agora a gente Vai ficar quietinho Um pouquinho Só pra vocês Prestarem atenção Nesse cutscene final Depois a gente Se despede Melhor Ah Obrigado De capa A gente Ficou muito Feliz Saber Que Você gostou Da nossa Companhia A gente Ficou um pouco Segura Porque Estamos acostumados Com o Serial Mas sempre Que o Serial Precisar A gente Vai estar Aqui Também Assim como Outros Membros Do review Eles Podem surgir A qualquer Momento Serial Eu gostaria Eu não Eu fui Mínio Deholtar Minha Tranquil Minha Mas Porém Você Não muda Logo Com Você E Você B De Eu vou te matar, minhas mãos. Então, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado da live. A gente agradece a cada um de vocês que se acompanharam com a gente. E a gente espera que vocês tenham gostado muito. Porque a gente gostou muito de estar aqui com vocês hoje. E também a gente fica feliz de saber que deu tudo certo. E que vocês gostaram da nossa companhia. Sigam o canal do Review no Twitch. É só colocar esse coraçãozinho bonitinho que está embaixo do player. Essa live vai estar no YouTube em breve. Então, se inscrevam lá. E é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Até a próxima live. Abração. Muito, 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 muito obrigado. Boa noite, gente. Até a próxima live. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau.